Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas lavadoras novas. Temos aqui a Electrolux L26. O celular está travando um pouco. L26, a maior lavadora da linha Lê. Também é a maior lavadora da coleção, empatada com a UZ-Shalme 5T. UZ-Shalme 5T. Temos aqui também a LES-18 para a LEG-02. Ela não é maior que a LEG-17. Olha aí, ó. Ela não é menor que a LEG-17, falei errado aí. Olha aí, ó. Ela é maior que a LEG-17, tá? Não é nada de menor aqui, tá? A LEG-18 e a LEG-17, ó. A LEG-17 é bem menor. Um centímetro menor, não vamos exagerar não. Essa aqui é a LST-15, porque a coleção tem duas LST-15. Acabei de quebrar aqui a tampa dela, né? Que é de trava, mas tudo bem. A coleção de lavadoras tem duas LST-15. Tá aqui. Essa aqui é a da segunda versão. E a da primeira é aquela azulzinha bem ali. Essa azulzinha bem aqui, ó. Essa aqui é a LEG-75. Vocês estão sentindo uma falta aí da LEG-24? Porque ela acabou. Tá ali? Olha onde é que tá a LEG-24. Olha a armação ali. Ela bem ali, aquele vultinho, bem ali. A LEG-24. Para Thales 2, por que que a LEG-13, LEG-13, não estreou no lavadoras do Ash? Porque tá ali debaixo daquela lona ali. Não dá pra gravar. Só quando estiver sozinho. Tá? Minha mãe tá pedindo aqui o cuscuz. Tá? Mas deixa aí. Depois eu peço. Temos também a Electrolux LEC-21. Essa aqui, ó. Decidi o modelo dela. O pessoal queria... Queria, ou sei lá como é que fala. E quereu, sei lá. Quis mesmo. A LEG-21. Tá? O modelo dela. Tá aqui, ó. Essa aqui é a LEG-13. Essa aqui o pessoal vai decidir o modelo. Vai ser E.O. FAB-17. Ou FBU-17. O pessoal vai decidir aí. Podem comentar aí. FAB ou FBU. Aí vou ver quantos votaram aí. Tá? Quantos votos a quanto. Tá? A LEG-21 aí. Que nunca morre. Essas três aqui, né? Essas três vêm aqui, ó. LAP-16. Não. Isso aqui é a LAP-17. LAP-17. LAC-11. LAC-08. A LAP-16 é essa bem aqui. Escreve lá. Bom, já mostrei. Uma. Duas. Três máquinas novas. Três máquinas novas até agora. Agora vamos embora pra quarta máquina nova. Que é bem legalzinha. Tá? Essa aqui é a frigideira FEV-19. Tá? Número dela é 241. Tá perto de estrear no lavadores do WASH. Tá? Essa aqui é a única que já tá com o número decidido. Tá? O antigo número 241 era a Panasonic 14kg. Que eu tirei ela da coleção. É. 14kg. Ainda não sei o número dessa. Ainda não sei o número dessa. Ainda nem sei o número daquela. Tá? Também temos a próxima máquina nova. Mais duas. Duas máquinas novas. Que vai ser duas Camry. E eu esqueci a outra máquina nova. Ah, eu saquei. Duas Camry. Duas Camry e mais uma Geldo. Tá? A primeira Camry. É a Camry Elite Série 24. Com o número ainda não tá decidido. Tá? A única que tá decidido lá é a coisa. Gelton lá. Ou a. Ou a que tá com o número decidido na frente dele lá. Temos aqui. Camry Elite Série 24. E Camry Elite Série 24 Mini. Tá? As duas vão ocupar o mesmo número. Tá? Não vai ser nenhuma mais que a outra. E temos aqui. Duas também. Camry Elite Série 17 Mini. E Camry Elite Série 17. Acho que eu acho que... O Matheus Elite todo mundo vai sonhar ter esses aqui. Que é a lente e tal. Né? E a ultimazinha lá que tá lá na cozinha também. A lavadora mais popular da coleção é essa aqui. Camry Elite Série 14. Com uma população estimada de 2.74 bilhão de habitantes. É uma população muito gigantesca. Tem essa aqui ó. Que estreou ó. O lavadora do ar. Ginggu G78. O número dela é 225. A gente tá no número 232. O 33 é a Liz... O 33 é a Orangineu. A Liz 13. Ô meu pai amado. Essa daqui. Pra poder economizar. Vou desligar essa outra aqui. Tá? Temos aqui. Geltron GN55. Duvido. O Matheus Elite Domésticos ter essa aqui. Olha lá. O agitador dela. Tem uma espiral, né? Tipo os das eletrolux mesmo. Coloquei uma fitinha aqui pra simbolizar, né? O agitador. Viu que nem todas as lavadoras da coleção são de papel. Pros haters. Que eu chamo de haters aqui. Tá? Geltron GN55. Que bom, né? Prata, né? Ela é bem bonita, né? Geltron GN55. Tem três Geltrons na coleção, né? Não são quatro. Gene 55, que é essa que entrou. A Geltron GRN35. Tem a Geltron GNK12. E outra Geltron lá. A GN94, que é a mais famosa. Tá? Famosidade, fama. É diferente de população. Tá? A mais populosa Geltron. É a... É a... É a... Eu acho que é a GN90... Acho que é a GRN... 35, tá? Tchau. É tchau. Tchau. Obrigado.